A Cultura FM apresenta Nas Cordas do Choro, produção e apresentação Paulo Córdoba. A Cultura FM Olá, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM, 100,9, a rádio que toca Brasília. A partir de agora, aperte o cinto. Se a gente na poltrona, aumente o som, pois começa o programa mais esperado da semana. Com vocês, Nas Cordas do Choro. Nas Cordas do Choro, é todo domingo, às 11h, com reprise, quinta-feira às 20h, sábado às 9h da manhã. Comigo, Paulo Córdoba, este chorão que vos fala aqui na produção e apresentação do programa. E a gente não vai ficar de muito papo, não. A gente começa com o Tiaguinho Tunes e sua música, O Choro do Tartaruga. Vamos nessa! Fala galera, sou Tiago Tunes, bandolinista de Brasília e tô ligadaço nas cordas do Choro. Fala galera, sou Tiago Tunes, bandolinista de Brasília e tô ligadaço nas cordas do Choro. Fala galera, sou Tiago Tunes, bandolinista de Brasília e tô ligadaço nas cordas do Choro. Fala galera, sou Tiago Tunes, bandolimista de Brasília e tô ligadaço nas cordas do Choro. Fala galera, sou Tiago Tunes, bandolimista de Brasília e tô ligadaço nas cordas do Choro. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 A gente segue para a Rota do Choro. Com vocês, a Rota do Choro. A Agenda do Choro na capital. E a gente começa, claro, com o Templo Sagrado do Choro. O Clube do Choro que no dia 31 de março traz Adelson Santos com o Saber Amazônico. Dia 1º de abril tem Releituras com Lisandra. E no dia 6 de abril tem Dueto Brasil com Marcelo Linhos e Andréia Teixeira. Vamos às rodas. Na terça-feira tem uma roda muito bacana lá na Vila Planalto, no Choruminho. É isso aí, logo na entrada da Vila Planalto, naquele balão lá de trás da Vila Planalto. Tem um quiosque muito charmoso ali que às terças-feiras está rolando o Chorinho da Pesada. A comanda do meu parceiro Leonardo Araújo Lopes está mandando bem demais. Às quartas-feiras aqui no Bar ou Bar, na 411 Norte. Tem a roda com o meu parceiro Dudu Sete Cordas. Imperdível às quartas-feiras, às 19h, aqui na 411 Norte, no Bar ou Bar. Às quintas-feiras tem o Choro Fingido, lá na 404 Norte, a comando da família Ceulim. Porém, uma quinta-feira sim e uma quinta-feira não, imperdível. E às sextas-feiras está rolando uma roda lá na Rossone. Exatamente, na quadra 1 do Cruzeiro, com a galera do Choro Raiz, a partir das 18h. Sexta-feira, na Rossone tem roda de Choro com o Choro Raiz. E aos sábados tem uma roda lá no Primo Piato, na 208 Norte. Muito bacana, a partir das 12h30, hein? Então, sábado, lá no Primo Piato, na 208 Norte, tem roda de Choro com o meu querido Luiz Barros, Juracim Moura e o Vinícius Campos. Bom demais, recomendo muito. Aos domingos, tem o tradicional Choro no Eixo, na 211 Norte, com o meu amigo Márcio Marinho e grandes convidados. Top, a partir das 12h, lá na 211 Norte, Márcio Marinho, Gilson Mendes e convidados. Só fera, recomendo demais. E também, aos domingos, a partir das 13h, lá na Comercial São Benedito, na 704 Barra 5, Paulo Córdova, este Chorão que vos fala e grande elenco, fazendo uma roda da pesada também. Um lugar fantástico, aquela gameleira linda. Então, estarei lá, todos os domingos, a partir das 13h, fazendo uma roda muito bacana, na 704 Barra 5 Norte, no restaurante São Benedito. Se você tem alguma programação de Choro, manda para o e-mail, nascortasdoshoro.com e eu ficarei muito feliz de divulgar aqui na Rota do Choro, beleza? Vamos nessa! A gente segue com Sivuca, interpretando Coisa Número 10 de Moacir Santos. Vamos nessa! Alô, pessoal! Aqui quem fala é Silvério Pontes, trompetista, chorão e compositor. Eu estou ligadaço aqui no programa, nas cordas do choro. E aí 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 Alô Alô, muito bem, boa tarde, Amandu. Olá, amigos, queridos ouvintes, prazer é meu estar falando com vocês nesse programa tão bonito nas cordas do choro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é Mariana Sarmanho, advogada, moro em Brasília, estou ligadaça nas cordas do choro. Tchau, tchau. E aí 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 Amém. 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 Muito bem, muito bem, amigo vinte da Rádio Cultura FM, 100,9, a rádio que toca Brasília, voltei, é isso mesmo. Eu mesmo, Paulo Córdoba, este chorão que vos fala, aqui na produção e apresentação do programa Nas Cordas do Choro, todo domingo às onze horas, com reprise quinta-feira às vinte e sábado às nove horas da manhã, fica atenado, fica ligadaço, então vai lá no YouTube também, o meu canal do YouTube Paulo Córdoba, tem os programas pra você ouvir na hora que quiser e também no canal do Nas Cordas do Choro, a gente ouviu Ternura, do Cachimbinho, a interpretação clássica do Rafael Rabelo, do Paulo Moro e do Zé da Velha. A anterior foi Dominguinhos e Amandu com Perigoso, do Orlando Silveira e pra começar o bloco foi Sivuca, com coisa número dez, música da pesada, da pesadaça, de Moacir Santos. A gente segue para o nosso bloco de clássicos, Waldir Azevedo com Vê Se Gostas, música dele. Alô pessoal, aqui é Armandil Macedo, bandolim, guitarra baiana, a cor do som, trio elétrico Dodô e Osmar e muito mais. Estou aqui ligadaço nas cordas do choro. Vamos lá! Música 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 Salve queridos amigos da Rádio Cultura FM. Aqui é Jaime Ernest Dias, violonista e compositor. Estou ligadaço nas cordas do choro. Música 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 Oi gente, aqui é o Ian Curi e eu estou ligadaço nas cordas do choro. Música Tchau, tchau. 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 É isso mesmo. Não fica triste, não. Você curtiu o melhor do chorinho. de Brasília, do Brasil e do mundo, todo o universo e toda a galáxia, com certeza, comigo Paulo Córdova, este chorão que vos fala todo domingo às 11 horas com reprise de quinta-feira às 20, sábado às 9 horas da manhã aqui pela Rádio Cultura, ou lá no facebook.com.br nascordasdochoro, o instagram também é arroba nascordasdochoro, ou lá no meu canal arroba paulocorda no youtube segue lá, fica antenado e também no canal do youtube do nascordasdochoro, você pode curtir os programas na sua íntegra recomendo demais e peço sempre que você curta, compartilhe, comente deixe aquele coraçãozinho lá e assim a gente fortalece o choro nas redes sociais, é muito simples vamos nessa bem, a gente ouviu Felipe Nunes Guimarães com o Vôo do Pernilongo meu camarada, meu professor meu amigo, grande bandolinista que em breve estará aqui fazendo o lançamento do seu disco tá? Anota aí Felipe Nunes Guimarães com o Vôo do Pernilongo e pra começar o bloco foi face quarteto com dois bonecos no forró deixar aquele abraço especial pra galera da Harmonia e Instrumentos Musicais na 310 Norte bloco B sob solo Harmonia e Instrumentos Musicais ou lá no site harmonioweb.com.br abraço pra todo mundo passo lá, o pessoal tá sempre ligadaço nas cordas do choro obrigado pelo prestígio tá sempre ligadaço na rádio cultura um abraço também muito especial pro meu amigo Dojival Villarim o Lutia dos Chorões meu camarada na 311 Norte bloco C subsolo do Lutia dos Chorões recomendo demais vou ficando por aqui deixando aquele abraço especial pra todos os ouvintes que me encontram na rua e falam eu estou ligadaço nas cordas do choro quero que vocês saibam que o programa é feito pra vocês eu fico muito feliz e honrado de receber esses cumprimentos na rua muito obrigado mesmo o programa é pra vocês e já sabe quem tiver sugestão de música quem tiver sugestão de pauta manda pro e-mail nas cordas do choro arroba gmail ponto com vou ficando por aqui deixando claro aquele abraço pra minhas tartaruguinhas Helena, Sofia, Bia e Luana pro meu irmão Rogerinho do Pandeiro pra tia Grazi a Dudinha e a Alice do Dindão pro meu pai Rogerão minha mama a dona Enriqueta e a todos vocês um beijão no coração valeu demais até semana que vem tchau 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 A Cultura FM apresentou Nas Cordas do Choro produção e apresentação Paulo Córdova